Salva, salva a mensagem, que aqui eu vim passar, pra quem acha impossível, algum dia conquistar Guerreiro, guerreiro, e tô com espada em punho, transformo em texto certo tudo que é Senhoras e senhores, Minecraft Bad War, só que hoje a gente vai usar muito criativo aqui Já vou avisando pros que odeia que eu faço isso, cara, isso aqui é entretenimento, brincadeira, não leva pro seu coração, tá? Galera, deixa muito like nesse vídeo que é muito importante, vamos trollar aqui hoje os players com criativo Se você é novo no meu canal, se inscreve aí, que é muito importante, e bora que bora, cara Vamos digitar a barra GM1, e não é, não é a barra GM1, o cara é burro, né? Boa, já vou pegar aqui o toque criativo, e o que a gente pode fazer, velho? Já podemos ir aqui, cara, e proteger a nossa cama com o Bad Rock Lembrando que eu tô no meu servidor de Minecraft, ou se você quiser jogar Bad War, escola aqui E também se você quiser comprar VIP, usa o cupom Sir Pedro, a loja do servidor tá na descrição, tá? Muito fera, muito top, e é isso aí, mano Bom, seguinte, meu servidor pirata original, tá? Então, é literalmente isso aí Bom, vamos fazer o seguinte, cara, a gente pode também, barra give, senhor Pedro, barrier, né? A gente também pode colocar uns blocos invisíveis, né, mano? Tipo assim, além de ter a Bad Rock, mano, vai ter bloco invisível aqui, tá ligado? Então, o cara vai ficar um pouco meio que pistola, eu diria, tá ligado? Um pouco meio que bravo Mano, só tem um problema, aqui no meu servidor eu não consigo pegar o diamante porque, ó, não vai dar Só que é o seguinte, o que eu posso fazer? Como o cara não é burro, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, ó, multiplico esses diamantes, né? Aí eu venho aí, multiplico também esmeralda e prontinho, cara! Conseguimos! Bom, beleza, vamos que vamos então, a gente precisa vir aqui, ó, na loja de melhorias Vamos colocar tudo que a gente tem que pôr aqui, ó, bora, viu? É assim que a gente dá um jeito, pra tudo a gente dá um jeito, mano Pra tudo a gente dá um jeito, irmão As lojas de melhorias tá tudo aqui, ó, as lojas, as duas, nossa, tem duas lojas aqui, cara Que da hora, tem loja de melhorias, loja, 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 tem muita loja, só isso Bom, beleza, vou pegar a espada aqui, fechou Bom, mano, já estamos com todos os itens aqui, muito top, muito importantes E tá vendo o maluco pra cá, pro meio, ó, 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 ó Ó lá, o maluco vindo feliz da vida, né, irmão? Tá vindo todo feliz, todo contente Não vai dar muito certo, cara, eu diria isso, né, mano? Mas o que que eu posso fazer também, né, velho? Aqui é um vídeo troll hoje Bom, vem aqui e vamos multiplicar na bola de fogo, só pra ele ficar meio esperto, mano Só pra ele não vir aqui na minha ilha, tá ligado? Ó, vai tomando, vai tomando Aí destruíram já uma cama, vai tomando, vai tomando bala de fogo infinita Galera, deixa muito like nesse vídeo, lembrando vocês que hoje teve vídeo uns horas da manhã E depois tem sete da noite, demorou? É nóis Bom, é o seguinte, mano, o amarelo já foi eliminado, só tenho esses players aqui vivo, né? Bom, tem coisa que eu posso fazer, velho, eu posso fazer o seguinte Posso vir aqui e comprar guard golem, só que eu tenho que multiplicar, né, boa Calma, deixa eu multiplicar ele, boa E também eu vou comprar aqui, mano, essa ovelha, velho Vou mostrar pra vocês como que funciona essa ovelha, velho A gente vem aqui, mano Coloca aqui as ovelhas Meu Deus do céu As ovelhas que explode! Meu Deus, se vocês terem um vídeo que eu uso essas ovelhas que explode, deixa o like Boa, mano, fechou, mano E aí, bro? Beleza, mano? Tipo, só, velho Boa Nossa Olha isso aqui, ó Oi! Sumiu Acho que eu buguei o Iron Golem Mas é TNT chip, não Vai lá, TNT, pega ele Pega ele, ovelha Muito bom É isso aí Bom, deixa ele por aí Vou vir aqui, ó Colocar vários TNT chip Elas vão seguindo, ó Será que elas pulam? Elas travam Caraca, mano do céu, velho What a perla Os Iron Golem se teleportou pra minha ilha Olha quanto Iron Golem eu tenho aqui na minha ilha Ih, mano, vamos fazer outra proteção mais da hora Ah, não dá pra quebrar Colocar lava aqui, tá ligado? Meu Deus Ah, cadê os meus blocos invisíveis? O que aconteceu? Bugou Mas tudo bem, né? Bom, beleza Vamos colocar mais, ó Aqui, ó Vamos zoar ele aqui, ó Coloca aqui, ó As ovelhas Boa, ela vai seguir ele Agora o que a gente pode fazer, mano? É o seguinte Mano, o cara que for na meia, ele tá muito ferrado Tipo assim, tem Bedrock, tá ligado? Tem Iron Golem, né, mano? Tem tipo assim Tudo, velho Tem tudo aqui, mano Literalmente, o cara tá muito ferrado mesmo, velho Bom, fechou O que a gente pode fazer, cara? A gente pode vir aqui na ilha de quem? De quem? De quem? Aqui tem ilha Ué Aqui tem ilha Quebrei a cama do oceano Não sei quem que é, mas tudo bem Bom Amarelo, não tem mais amarelo Tá Vamos na ilha do porto Ah Ele calciano Que provavelmente ele tá aqui, ó Ovelha, ovelha Pega, ovelha Pega Ele voou, velho Que isso? Ele morreu Ele voou muito alto, cara Ele acabou morrendo Mano, eu tô achando que a gente vai ter que O barulho tá partindo Usar criativo, velho Bom, eu vim aqui nele aqui, mano O que a gente pode fazer também? Vim aqui Ah, que droga Não dá pra quebrar, velho Mas dava por bloco Pera aí A gente vem aqui Ahn Sim, mano Eu tô gravando a aula pra vocês Niki Depois eu tiro o print, mano Mas é nóis, cara A gente pode vir aqui, ó Ih, mano É vida Ah, eu não vou fazer isso Porque eu acho que buga É Eu tenho medo de dar TP Porque a última vez que eu fiz esse bugou Tá ligado? Então melhor não Vamos deixar ele morrer de uma forma digna Com 300 mil ovelhas seguindo ele Tchau, amigão E... Nossa, ganhei Nossa, que ruim fácil, mano Meu Deus do céu, galera Ganhamos aqui Pessoal, vamos que vamos pra outra partida Então, mano Trollar os players aqui Calma aí Boa Ai, não tem partida disponível A gente vai ter que esperar Começar outra partida aqui Mas, velho Deixa o like Que tá muito perto desse vídeo E, mano Minecraft Mas a gente tá usando muito criativo E é isso Bora, galera E vai iniciar aqui outra partida E vamos que vamos, cara Sem levar pro coração E, pelo amor de Deus Vá, game mode 1 Demorou E vamos que vamos Como eu te leio Vamos fazer uma proteção meio maluca aqui Tipo Ah, não dá pra pôr beacon Droga Tá, tem que arrumar isso aí Mas, beleza Bad rock dá Não importa Esse aqui é o bad rock mais top de novo, né Bom, beleza, velho O que que eu posso fazer Vamos começar nessa partida aqui Mano, eu não vou nem me encantar nem nada Eu vou ficar só zoando os players, tá ligado Eu vou ficar só zoando, mano Literalmente mesmo, velho Vamos Ah, mas eu tenho que pegar, né Porque, tipo assim Eu tenho que Vamos supor Deixa eu pegar um ferro que vai spawnar aqui Aí o que que eu vou fazer, mano Eu vou vir aqui, né Eu vou pegar aqui, ó Tente Ah, é com esmeralda Não dá Vou ter que pegar os itens Porque a gente precisa, né De esmeralda e tudo mais Pra duplicar Tem que ser essa esmeralda Eu não posso pegar literalmente do criativo, tá Isso aí é pra ser anti-criativo Só que Não dá Eu sei pra ante um jeitinho Bom Roubou meus ouros O cara tá bravo O cara tá bravo Vamos vir aqui TNT Tipo Que é a TNT que vai explodir tudo aqui, meu filho Pelo amor de Deus É Toma Toma Foi Toma Que O que Oxe 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 Como quebraram minha cama Ué Alguém quebrou minha cama Oxe, o que aconteceu, cara Não sei o que aconteceu Mas só minha cama quebrou de algum Não sei o que aconteceu, mano Tô vivo Tô vivo Eu estou vivo Mano, pera aí, mano Esse maluquita de Cadê esse Porto Alegre Eu não vou dar TP Mas, mano Que isso Minha cama quebrou de algum jeito Será que algum Stafford Me trolando Não sei, cara Não, esse cara Não está na ilha dele Ih, tá quebrando a cama De todo mundo, né Bom Estou um pouco de olho Nesse cara Calma Calma aí Ah Então o senhor Está de hack Eu diria Né, amigão O senhor está de hack Porque o senhor Não está fazendo ponte Está destruindo a cama De todo mundo E aí, hack Beleza, mano Tudo bom E aí, hack Ah Bom É Como ele quebrou a cama Da galera Sem Calma aí Como quebrou a cama Sem fazer ponte Ah Esse Tá E aí Você tem que usar hack Porque eu estou de game mode Foi o hero Ah Foi o staffer Me trollaram Bom Mas tudo bem Vamos quebrar a cama do rosa Pera aí Deixa eu vir aqui, ó Ah Então tá bom Deixa eu vir aqui, ó Quebrei sua cama, amigão Agora eu vou acabar com você Estão tentando me trollar Outro do servidor Mas não vai dar certo Sabe por quê? Que eu sou louco Tentei SIT Bro Vai lá E Piu Gê, gê, moleque Deu mais uma aqui, véi Mas a gente vai jogar outra partida aqui Trollando o player, véi Tá top esse vídeo criativo Deixa o like Que é muito importante Bora trollar mais um pouquinho aqui, galera Beleza Última partida aqui Vamos forçar a partida Pra começar e tudo mais Daqui Sete segundos vai começar E cara, na moral A tita desse vídeo realmente tem sentido Eu usei muito criativo Porque é a terceira partida Que eu vou trollar os players, véi E o duro é que tem até player repetido aqui Que o maluco gosta de ser trollado Não é possível O cara tá vindo toda hora Mas tudo bem Bom, eu vim aqui Aqui, 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 aqui Lembrando que tudo isso é uma brincadeira, tá? Não leva pro coração, cara Eu sempre falo isso Que tem uma gente aí Que, meu Deus do céu, mano Me xinga, não sei o quê Pô, mano Isso aqui é brincadeira Brincadeirinha Bom, eu vim aqui Beleza Lembrando que o IP do servidor Tá na descrição Quem quiser entrar e jogar Pode vir, mano Muito top, véi Bom, é o seguinte O que eu vou fazer Esse cara aqui, ó Deixa eu ver se vai funcionar Tchau, mano Minério o senhor não pega mais Tá ligado? Minério E também acho que no seu spawner O senhor não tá me lembrando mais, não Pronto O senhor vai spawnar sempre na lava Tá? Agora eu vou ser um pouco Hum... Como eu diria? Radical Né? Um pouco radical Tchau, amigão A próxima Vamos dizer um adeus pro amigão aqui, véi Tchau, mano Tamo junto Valeu E aí, minha cama aqui já tá protegida, né, mano Com um bedrock e tudo mais Bom, deixa eu vir aqui nesse cara aqui E aí, mano Fazer sua cama de lava, véi Que da hora Tchau Você ia morrer? Se ele não morrer Eu vou tacar as ovelhas loucas nele Tá Vou vir aqui, ó Tendo de chip Beleza Aí eu vou multiplicar elas Vai, ovelha Pega ele Meu Deus Nossa Ei do céu Loucura, loucura, loucura Bom, beleza Outra coisa que a gente pode fazer, mano É o seguinte, véi A gente tem que ir aqui no rosa, né Ó, vou mandar umas ovelhas pra ele Bora Tchau, mano Valeu O cara pistolou, véi O cara deu uma pistoladinha aí, mano Bom, vamos aqui Galera, se você também não me segue no Instagram Me segue É o primeiro link da descrição, tá Me segue lá É muito importante Bom, é o seguinte Ele vai spawnar sempre morrendo, né Fechou É Uh, ele spawnou aqui Então tudo bem Tá Não por muito tempo Meu amigo Meu caramiego Boa, beleza Calma O que que eu vou fazer, véi Eu vou pegar ele Cadê ele? Dragon Ele correu? Ué Onde ele foi? Não por muito tempo Ele vai correr também Só pra ele parar de ser bobo Só pra ele parar de ser bobo Cadê esse maluco? Cadê ele? Acho que tem alguém me trolando Tentando me Atrapalhar meu virgem aqui, cara Vamos ver se eu vou aqui Tchau, mano Tchau, véi Valeu Boa É, acho que deu meio que ruim pra aquele cara ali Mas tudo bem Cadê aquele maluco que fugiu, cara? Cadê aquele filho da mãe, mano? Onde colocaram esse cara? Que isso? Tão mandando report aqui na meta Meu Deus Tão flodando report Gente do céu Tão tentando me trollar mesmo Bom, é o seguinte O que que eu vou fazer, mano? Eu vou em busca desses caras Logo Eu não vou mais nem enrolar, mano Eu vou levar esses malucos Aqui? Então tá bom, filho Ó Sorry, man Tamo junto, cara Tamo junto, véi Print eu tirei no lobby Pô Pera Segue lá Cadê esse maluco, cara? Cadê esse maluco, véi? Cadê esse maluco? Cadê esse maluco? Que morreu Quem que é o vermelho? Ó, colocou trap Boa Mas Sinto muito, mano Mas a ovelha vai te matar Nem tô enxergando, não Mas você vai morrer Ó Muito bom, velho Cadê o próximo, mano? Dura que se eu Deve ter pena esse maluco Eu tenho certeza Que vai me dar ruim, tá ligado? Porque acho que eu vou cair da partida TP Ah, sabia Dei a win pra ele Sabia Tem um negócio aqui Que é anti-usar criativo Que quando dá TP caia de servidor Mas tudo bem Dei a win pro cara Pessoal, é o seguinte, véi Deixa o like nesse vídeo Se inscreve no canal Três vezes por dia Usamos muito criativo Aqui no Minecraft Bad Wars E se inscreve, mano Vamos chegar a 3 milhões de inscritos Hoje tem mais um vídeo Sete da noite Tamo junto Falou da noiz E tchau Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo O vídeo até aqui Por favor, deixa o like No vídeo que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado Todo mundo que assistiu Me assiste o seu like Aqui embaixo Deixa o like Como eu disse E tchau Tchau